Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo de revisão, trazendo aqui para vocês revisão de matemática, está muito fácil, não se preocupe, vai dar certo, nós vamos dar início aí antes de tudo, recebam todo o meu carinho, toda a minha saudade de cada um de vocês, eu quero dizer que eu amei, tá, o nosso dia lá, o drive foi ótimo, muito bom, que pena que eu não reviei todo mundo, mas fica né, para próximo eu espero todo mundo lá, vamos dar, vamos começar por divisores, gente, divisores na verdade é muito fácil, Para você encontrar os divisores de um número, tem duas formas, você dividindo ele por vários, né, de um até chegar a ele, tá certo, ou você pode fatorar esse número, por exemplo, eu quero saber quais são os divisores de 30, Então eu vou dividir 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3, 30 por 4, 30 por 5, 30 por 20, 30, ou seja, tudo até o número 30, se vocês observarem, neste formato, para segurar os divisores, nós vamos ter muito tempo, a gente vai passar muito tempo até encontrar todos os divisores, A gente sabe que os divisores, na verdade, é o coeficiente e o resultado dessa divisão tem que ser o que? Tem que ser 0, se não for 0, aquele número não é divisível, não é o meu divisor do número 30, na verdade, existe também outra forma mais fácil de fazer, que é a forma de fatorar, eu vou pegar o 30, vou fatorar ele e vou encontrar os meus divisores, é mais fácil, tá certo? E a gente vai ver esta forma, porque pela divisão você já sabe fazer, na verdade, então a gente vai fazer para a gente economizar tempo, né, pela fatoração, vamos fazer o exemplo, eu tenho aqui, nós vamos fatorar, nós vamos encontrar os valores de 10, vou escrever o número 10 e a gente vai encontrar aí os seus divisores, pronto, opa, não está, ok, pincel, é melhor 10, pronto, aqui é o meu valor, aqui é o meu valor que eu quero encontrar o que? Os meus divisores, então eu vou fatorar esse número 10, começando por 2, sempre a gente vai começar por 2, 10 é dividido, dividido por 2? É, 10 dividido por 2 dá 5, observe como ele fica, ok? Mediante a isso, eu vou procurar, se quer dividir, dividido por 2? Não, se isso quando eu estou fazendo a questão da fatoração, quando eu estou me referindo a questão do divisor, porque nós sabemos que qualquer um pode ser divisível por outro, pode dividir por outro, só que a gente tem que ter cuidado, que o número, que quando o resultado é 0, ótimo, e quando ele não for 0, que é uma dízima periódica, então a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Então, nesse caso aqui, 5 vai ser divisível por quem? Por ele mesmo, observe, 10 dá por 2, que dá 5, 5 dá por ele mesmo, que dá quanto? Que dá 1, observe, 10 dividido por 2, 5, 5 dividido por 5, 1. Feito isso, meus amores, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, observe, pronto, é regra, sempre eu vou começar a multiplicar pelo 1, procurei, faturei, tá aqui 2 e 5, agora eu vou multiplicar 2 por 1, quanto é 2 vezes 1? 2, observe, 2 vezes 1, 2, quanto é 5 vezes 1? É muito fácil, 5 vezes 1, 5. E quanto é 5 vezes 2? Muito fácil, professora, é 10. Opa, terminou, não terminou? Eu encontrei os meus divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. 1, porque se inicia nele e 10, porque todo número que eu estou procurando divisor, se inicia com 1 e finaliza em que? Nele mesmo. Muito bem, vamos fazer outro exemplo da gente ficar atento a essa questão? Vamos lá. Pronto, meus amores, nós vamos ter aí o número 15. Como é que eu faço? Eu vou fatorar. Dá por 2? Não, tá certo? Dá por qual? Dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só pode ser dividido por ele mesmo, nesse caso aqui de divisores, de fatoração, tá certo? Que dá o quê? Que dá 1. Observe, 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. O que é que eu vou fazer agora? Agora, meus amores, eu irei fazer o quê? Eu irei fazer a multiplicação. Observe, toda vida eu vou começar pelo número 1. Tá aqui, ó. Número 1, vou multiplicar 3 por 1, depois vou multiplicar 5 por 1, tá certo? Até encontrar o meu divisor. Vamos lá, 3 vezes 1, 3. Aí, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Observe, observe. Vamos lá. 5 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Tendo esse resultado, que são os fatores, eu vou multiplicar, sempre começando por 1. Vamos lá, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Quem são os meus divisores do número 15? 1, 3, 5 e 15. Vamos fazer o número maior pra gente entender como é fácil. Qualquer número que eu pegar, gente, eu posso encontrar os divisores fazendo esse formato, que é por fatoração. Vamos pegar aqui o número 30. Pra vocês verem como é que fica. Quinta, professora, o 30 é grande, né? É. 30, vou fatorar. Tá aqui, ó. Vamos encontrar os divisores do número 30. 30 é dividido, dividido por 2? É. Toda vida eu vou começar por 2, tá? 30 é dividido, dividido por 2 é. Quanto é? 15. Pronto, tá aqui, ó. 15 é por 2? Não. É por 3? Sim, é por 3. Dá quanto? 15 dividido por 3? Dá 5. 5, dá por qual? Dá por 3? Dá não. Ah, professora, ele dá por ele mesmo. Perfeitamente. 5 dividido por 5? 1. Cheguei no 1, parei. Vou fazer o que agora, meus amores? Vou multiplicar para encontrar os meus divisores de 30. Observe que eu sempre vou começar pelo número 1. Sempre. Sempre pelo número 1. Aí vou pegar esses aqui, esses fatores aqui, tá? E vou o quê? E vou multiplicar. Vamos lá. 2. 2 vezes 1? 2. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. Aí vou para o próximo. 5. 5. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? Quanto mais? 5 vezes 2? 10. 5 vezes 3? 15. 5 vezes 6? 30. Opa, cheguei no final. Quem são os meus divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Tá certo? Então, aqui são a forma mais prática, com menos tempo, para você encontrar os divisores. É bem melhor do que você dividir 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3, 30 por 4, 30 por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até chegar ao número 30. Você vai perder. Ganham. Eu não gosto de dizer usar o tempo e perder, não. Você vai ganhar tempo, mas vai demorar mais. Fatorando é mais prático, tá certo? Vamos ao próximo conteúdo. Pronto, meus amores. O próximo conteúdo a ser revisado é fração. Comparação e equivalência de fração. Muito simples. Fração nada mais é do que fracionar um todo. Uma fruta, uma maçã, o que você vê na sua cabeça, você pode fracionar, ou seja, aquelas partes, tirar partes. Vamos usar aqui o exemplo de uma pizza. Eu pego uma pizza toda, ou seja, o inteiro, né, a pizza completa, e vou ali fracionar em 4 pedaços, em 8 pedaços. Geralmente, nós fracionamos aí, dividimos aí em 8 pedaços, tá verdade? Então, ele tá sabendo o que? Uma fração. Uma porção daquela pizza, daquele inteiro. Vale lembrar o seguinte. Isso aqui, meus amores, é uma fração. Lembrando que o número que fica em cima, eu tenho com o meu numerador, tá certo? E o número que fica abaixo, ele vai em seu nome de denominador. Ele que denomina aquela minha fração. Ou seja, outra coisa que eu tenho que levar em coordenação, são como eu leio a fração. Não é um dois, é um meio, exatamente, ou seja, a metade. Um meio, ou seja, o numerador um, denominador meio. Professora, se fosse um três, seria o quê? Um terço. Vamos escrever pra ver como é que fica? Ficaria desse jeito, ó. Um meio. Observe. Um meio. Se vocês estiverem atentos, que vocês são muito inteligentes, e vocês já provaram isso, vocês vão observar o seguinte. Aqui é o quê? O número é dois, posso falar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, normal. Mas, quando você refere ao denominador, eu já vou mudar a forma de leitura. Exatamente. Muito bem, eu disse, analisado. O denominador, ele vai modificar tanto a grafia, quanto a forma que eu vou falar. Meu. Terço. Nono. Décimo primeiro avos. Na verdade, é sétimo. Oitavo. Quarto. Quinto. Sexto. Vai modificar a forma com que eu falo. Já os meus numeradores, não, permanece o mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. E, lembrando que, é, tipo, vigésimo, é, um, vigésimo. Então, é um, eu vou escrever um em cima, como numerador, e vinte embaixo. Mas, logo que eu vou ler essa fração, eu digo um, vinte. Eu digo um, vigésimo. Se fosse, o que, vinte e um, um, né, seria um, vigésimo, um, avos. E, assim, adiante. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Olhem, observem, que nós vamos ver aí a questão da representação dessas frações. Eu tenho um meio, e tenho dois, quarto. Tá certo? Nós vamos fazer aqui a representação. Você escolhe qual, 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 a figura que você quer fazer. Eu, geralmente, gosto de trabalhar com fração, com retângulo. Tem gente que gosta de trabalhar com o cico, dando aquela ideia de pizza, né? Mas, você pode fazer um coração, você pode fazer, o que? Um triângulo, tá certo? Fica a critério de vocês. Vamos observar. Eu vou representar aqui, tá certo? Um meio. Pronto. É um meio. Ele me diz a quantidade, o numerador, a quantidade que eu tenho que pintar. E o meu denominador, ele vai ser o meu total o quê? De dividir. Observe que é um meio. Então, eu só vou pintar somente um. Pronto. Um meio tá aqui representado. Como é que seria, professora, dois quartos? Ah, meus amores, é mais fácil ainda. Eu faço um, dois, três e quatro. Pronto. Um, dois, representa a quantidade de quadrados que eu vou pintar. E um quarto vai representar a minha fração. O meu total que eu vou fracinar. Ou seja, a minha divisão. Eu vou ter aí quanto? Dois. Porque o meu numerador, o meu numerador indica a quantidade que eu pinto. E o meu denominador diz pra mim a quantidade que eu vou dividir. Ok? Então, eu representei. Isso é a forma de representação de uma fração. Nós vamos agora entender, comparar as frações. Quem é maior e quem é menor. Tá certo? Essa questão de você comparar quem é maior e quem é menor, vocês vão dar uma lida na página 88 de matemática e diz o seguinte, ó. Quando duas frações têm o mesmo denominador, tá certo? Quem são os denominadores, meus amores? Que está aí embaixo. Exatamente. O maior é a que tem a maior que o maior numerador. Então, observe aqui. Quando os meus denominadores são iguais, tá aqui, ó. Sexto, sexto. Quem vai ser o maior é quem tem o maior numerador. Pronto. Entre 5 e 2, quem é o maior? O 5. Então, 5 sexto é maior do que 2 sexto. Tá certo? E ele diz o seguinte, e quem vai ser, no caso aqui, o meu menor? Sim, o meu menor vai ser 2 sexto. É menor do que 5 sexto. E quando está se referindo ao numerador seres iguais? Vamos lá. Vamos lá. Quando duas frações têm o mesmo numerador, tá? A maior é a que tem a menor. Ó, observe aí que houve uma troca. Vamos entender isso. Quando os meus numeradores são iguais, o meu maior, tá bem aqui, ó. O meu maior será aquele que tiver o meu menor denominador. Entre 6 quinto, né, e 6 meio, o meu maior será o 6 meio. Porque, pela regra, o meu menor denominador será a minha maior fração. Tá certo? Então, nesse caso, 6 quinto é o quê? É menor do que 6 meio. Por quê? Pela regra matemática, ó. Quando os meus numeradores forem iguais, o meu maior é o menor e o meu menor é o maior. É o inverso, tá, meus amores? Vamos agora entender essa questão de equivalência de frações, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos entender essa questão da equivalência, tá bom? Pra você saber que um número, que uma fração é equivalente a outra, é simples. Você vai só multiplicar o numerador pelo denominador com um número qualquer. Um número qualquer. Pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Nós temos aqui, tá, ó. Nós temos um quarto. Observe, tá aqui, ó. Tá bom? Observe, tá? Nós temos aqui, ó. Um, né? E nós temos o quarto. Quarto é o todo e um é a quantidadezinha que tá. Nós temos aqui dois oitavos. Observe, dois quadradinhos pintados e o total oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como é que eu sei que dois oito é equivalente a um quarto? Simples. Eu vou pegar esse numerador um e o denominador quarto e vou, tá, multiplicar ele por dois. Observe como é que eu faço. Eu vou multiplicar. Eu vou colocar dois e dois. Na multiplicação, como é que eu vou fazer? Um vezes dois, dois. Uma vezes dois, dois. Quatro vezes dois, oito. Então, eu sei que a fração um quarto e dois oitavos são equivalentes. Porque eu peguei o mesmo número, aqui dois, e dividi. Não, eu multipliquei exatamente. Eu pego o número dois, tanto lá como numerador e coloco também como denominador. Faço a multiplicação, eu tenho um resultado. Se é, se deu um resultado, tá, dentro dessa proporção, isso quer dizer que eles são equivalentes. Ou seja, meus amores, eles representam a mesma parte de um todo. Eles representam a mesma parte da nossa imagem. Ele vai representar essa aqui todinha, tá certo? Então, beijo a todos vocês. Já sabe, se tiver dúvida, entre em contato comigo. Tire todas as dúvidas para que quando chegar no dia da prova, não tenha nenhum problema, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo de revisão. Tire todas as dúvidas.